Você que ama os seus animaizinhos de quatro patas, está na hora de você também dar aquilo que ele precisa, ou seja, a vacinação. A unidade básica de saúde, sede 1, pedreira 1, santo Inês 1 e o Itamaraty, que fica ali próximo da antiga lavanderia. E com relação aos colégios, nós temos aqui o Valdemar Alcântara, o CSU, que não é um colégio, mas vai ser um ponto de vacinação também. Depois tem o colégio da Balbina, na 15 de novembro. Nós temos o ponto do Denox, ali próximo da ombreira, que também vai ser um ponto. E aquele colégio que fica depois da parede do açúcar, que é o José Anchieta. A gente está programando a vacinação para começar às 7h30 da manhã e ela vai se estender o dia todo. Não vai ter horário para intervalo de almoço, a gente vai estender a vacinação o dia todo até 17h. Mas eu peço que a comunidade de Pentecoste leve os seus animais até por volta de 4h30. Por quê? Porque depois das 4h30 a gente vai sair recolhendo o material para fechar às 17h. Então eu peço que esse ano tente chegar um pouco mais cedo para evitar esse transtorno e atrasar o nosso trabalho de recolher todo o material. E enfatizar que a raiva é uma doença fatal se ela não for tratada antes dos sintomas aparecerem. Dificilmente alguém que foi mordido por um animal, por um morcego e que começa a desenvolver a sintomatologia nervosa, mesmo tratando, dificilmente ela vai ter cura. E a vacina antirrábica animal é mais fácil da gente encontrar no Estado para poder trazer e fazer a aplicação do que a vacina para tratar o humano. Para a campanha antirrábica é obrigatória a vacinação de cão e gato. No início do ano a gente faz um levantamento porque algumas pessoas têm animais silvestres. Só que a vacina que vem para cão e gato não pode ser aplicada no animal silvestre. São vacinas com cepas diferentes de vírus. Então assim, como a gente não trouxe nenhuma cepa, nenhuma cepa viral para animais silvestres, a gente só está fazendo vacinação em cão e gato, a partir de três meses de idade. Também não adianta vacinar o cão e o gato com menos de três meses, porque ele não vai desenvolver a imunidade. Esse tema do tratamento do calazar animal, ele é bem complexo. Primeiro porque a medicação utilizada para tratar o animal é a mesma medicação utilizada para tratar o humano. E alguns profissionais médicos veterinários fazem o tratamento. Só que é um tratamento caro e a maioria da população às vezes não tem condições financeiras. Mesmo amando o seu animal não tem condições de arcar com 3 mil, 4 mil, vai depender muito do porte do animal. É um tratamento longo, é um tratamento que requer sérios cuidados, certo? Mesmo depois do animal tratado, como o uso de coleira, às vezes até o canil onde o animal se localiza. Ele tem que ser telado para evitar que mosquito venha novamente a picar o animal, certo? Então tem uma série de medidas que não é só o tratamento, mas também o pós-tratamento. O acompanhamento rotineiro desse animal numa clínica. Então assim, o transtorno de tratar o animal, no meu ponto de vista, dependendo da condição financeira da pessoa, é viável. O dia D da campanha antirrábica será no dia 24 de novembro, que é sábado agora, iniciando 7 e meia da manhã, terminando às 17 horas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar para o meu celular, 92658794, ou para a central aqui de recebimento de ligações, que é o 3352-2619.